Olá, boa noite. Hoje é dia 5 de agosto, aproximadamente 18 horas do horário de Brasília. Venho aqui passar o boletim informativo das últimas 20, 24 horas de atendimento do Dom Pedro. Bom, o Dom Pedro chegou ontem por volta das 22 horas aqui em Batatais, com o quadro de uma insuficiência respiratória. Essa insuficiência respiratória se caracterizava por uma falta de ar, um desconforto respiratório, que durante os procedimentos de diagnóstico, onde nós fizemos uma tomografia do tórax, tomografia de abdômen e pelve, identificamos uma pneumonia associada a um derrame pulmonar de grande monta, ou seja, a presença de uma coleção líquida no pulmão esquerdo. Baseado nesses dados, nós fizemos a indicação de um procedimento chamado toracocentese, que é a retirada através de uma punção e agulha, guiado por um ultrassom hoje pela manhã, onde nós conseguimos drenar 600 ml de líquido, gerando aí um conforto respiratório bastante significativo no padre. É claro que isso é uma parte do tratamento, o tratamento agora se continua com os antibióticos de largo espectro, haja visto que ele estava internado em uma outra instituição hospitalar, então a gente fez uma cobertura mais ampla desses germes. Também fizemos hoje a passagem de uma sonda para alimentação, o padre estava bastante debilitado, por conta de todo esse trauma da doença atual, então através de uma endoscopia, nós colocamos uma sonda no estômago, para fazer uma alimentação segura e eficiente, para ajudá-lo nesse processo de recuperação. Também realizamos aí um ultrassom do abdômen, aonde não identificamos nenhum quadro agudo de gravidade, né? Então o padre nesse momento, ele se mantém com a pressão muito boa, né? Estável do ponto de vista da parte cardiológica, a oxigenação do sangue depois da punção e do início dos novos antibióticos já deu, ele ficou mais confortável para respirar, Agora é aguardar, é o tempo, né? É um indivíduo muito frágil, né? De uma idade bastante avançada e com doença de alta gravidade, né? Esperamos aí que nas próximas 48 horas a gente tenha aí um resultado mais evidente, mais contundente das terapias instituídas. Também aguardamos aí um ecocardiograma para conhecermos um pouco mais da função cardiológica do padre, Apesar de que os sinais vitais de pressão e frequência cardíaca demonstram, apesar dos seus 92 anos, um vigor cardiológico muito bom. Então agora é terminar aí, enfim, dar sequência ao tratamento instituído ainda em terapia intensiva. Ainda é um indivíduo que nos preocupa, né? Existe gravidade, né? Sabemos que todo o quadro infeccioso no indivíduo idoso é algo que traz aí risco à vida, né? Agora é tempo, tempo para a recuperação dele, né? Bom, a expectativa, ela ainda é reservada, né? A gente tem ainda muito pouco tempo de tratamento para fazer uma previsão mais otimista. No entanto, levando em consideração as primeiras 24 horas e a forma como ele reagiu, nós entendemos aí que nos próximos 4, 5 dias, a gente consiga ter realmente aí uma efetividade aí desses resultados. Então espero aí, nesses próximos 5 dias, a gente consiga realmente trazer informações mais felizes, né? Que saem da alta dele do hospital. Hoje nós conseguimos captar 2, 3 resultados de exames de Covid que foram feitos na origem, ou seja, lá em São Félix do Araguaia, né? E esses resultados vieram negativos. Nós fizemos um teste rápido aqui que também estava negativo. Então acho que é uma hipótese aí descartada. As visitas, elas estão restritas, né? Como um todo no hospital, haja visto esse quadro, essa pandemia, né? Então isso é risco para os pacientes que estão internados, que estão frágeis, que estão mais sensibilizados no sistema imunológico. Então nós suspendemos todas as visitas hospitalares. E ademais na situação do padre, né? Então é um risco para ele e também um risco para os indivíduos que são imunodeprimidos ou que têm uma idade mais avançada estar adentrando o hospital num momento de pandemia como esse. Então as visitas estão restritas. E nós passaremos aí boletins diários para os claretianos, né? E para toda a imprensa através da Central de Comunicação dos Claretianos.